E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com o Phoenix Point, mano. A gente tem que completar essas duas pesquisas aqui. Pandora, Evolution e The Phoenix Archive. Eu tô pesquisando, cara. Primeiro eu vou fazer a autópsia do bicho, né? Pandora, Evolution vai levar seis dias e The Phoenix Archive vai levar um dia, cara. Então vamos... Não, pera aí. Primeiro eu termino do bicho aqui. Depois termina o... Vamos explorar esse lugar aqui. Vamos pegar uma missão pra gente fazer aqui. Oh! Recuperar veículo! Olha só! Take control of the vehicle located somewhere in the site and evacuate with it. Beleza. Tome controle do veículo em algum lugar e evacue com ele. Beleza, vambora. Tá, deixa eu ver uma parada aqui. Vamos ver o loadout do personagem. Pera aí. O Jacob tem granada. Beleza. Eu não vou mudar nada, não. Qual a melhor arma pra ele? Porra. Vou deixar do jeito que tá. Não vou mudar nada, não. Eu só quero saber uma coisa. Ele tem granada. Ela tem. Ele tem. Mas ele não tem no inventário. Tá, pera aí. Jacob, é o seguinte. Põe granada no inventário. Põe o kit médico aqui. Beleza. Beleza. Sofia. Granada aqui porque ela não é... Como é que você diz? Ela não é uma personagem... A Cash bota uma granada aqui e um kit médico aqui. A Sofia vai ser meio que suporte, então não tem por que colocar granada em outro lugar. Cara, Laser Pistol. Deveria levar uma Laser Pistol. Eu vou levar no lugar dessa daqui. Ah, não, 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 não. Pera. A Laser Pistol tem um range maior, galera. Mas é se eu errar os tiros, mano? Caramba, eu tô em... Vamos levar um kit médico. Vamos levar granada, vai. Vamos preparar os personagens pro combate aqui. Vamos levar mais um pouco de munição. Não se sabe quanto que a missão vai durar. Beleza, acho que é só isso, cara. Eu vou só encerrar por aqui a customização. Vambora, vamos dar deploy. Vamos recuperar esse veículo. Aí, tamo aqui. Manticore. O nome da espaçonave. A aeronave, né? Não é espaçonave. Então tamo no espaço. Beleza, Scavenging Vehicle. Missão de buscar por veículo. Beleza, a gente tem granada no inventário. Ok. Tá, inimigo... Nossa, tem inimigos por aqui, mano. Vamos lá buscar o veículo. O que é que tem veículo aqui? Nossa, tem... Caramba, tem inimigo... Caralho, onde que tá o troço? Tá, seguinte. Eu tenho medo de dar dash e dar de cara com o inimigo ali. Vamos dar dash pra cá. Ah, aonde? Vem, pega um. Nossa, lá na frente. Tá, eu não vou acertar esse cara nunca. Talvez você acerte, sniper. Estou indo. Será, mano? Será que ela acerta, galera? Cabeça, vai. Nossa. Beleza. Beleza. Não precisou de muito, né? Pra acertar. Eu vou entrar. A gente tem que achar esse veículo. Onde é que será que vai estar esse veículo que a gente precisa buscar? Nossa, lá do outro lado. Do outro lado do mapa, cara. Do outro lado do mapa. Beleza. Caramba, cara. Ok. Não tem nenhum inimigo por aqui, então acho que a gente pode avançar por aqui sem problema. Opa. 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 Esse é aquele bicho. Qual bicho que é esse? Esse bicho eu não sei quem é, galera. Ah, é o Stranger, porra. Esse é aquele bicho que prende a gente, cara. Esquecido. Aquele bicho que meio que dá um ataque na gente. Ele é super rápido. Dá um ataque na gente que... Eu estou aqui. Faz com que a gente tenha que... Ele dá um ataque que cura, se não me engano. Tá, vamos pular pra cá. Sim. Beleza. Ok. Três inimigos. Beleza. Tem esse Stranger... Esse Mindfrag que controla a mente da gente. Tem esse aqui que corre pra caralho. E tem esse aqui que é só um seriesão mesmo. Vamos só passar o turno, então. Beleza. Beleza. A gente não tem muita escolha. Então vamos fazer o seguinte. Corre pra cá você. Será que eles vão dar a volta por aqui? Duvido muito que eles vão dar a volta. Vamos vir pra cá. Tomara que eu esteja... Certo. Tomara que eles não deem a volta. Tá. Takeshi. O que se eu botasse o Takeshi aqui pra meio que manter a retaguarda, hein? Vou dando um Overwatch aqui nessa direção aqui. Acho que seria a coisa certa. Vou deixar ele aqui. Vamos lá. Névoa. Nossa, mano. Essa névoa. Dois fazendo névoa. Será que... Se eu matar, a névoa some? Ai, não. Por que que ele não tomou Overwatch? Por que que eu não consegui dar Overwatch nele? Eu vou jogar uma granada ali, mano. Vou jogar uma granada onde aquele bicho ali tá. Eu não entendo. Por que que esse personagem aqui não usou Overwatch, Takeshi? Qual é o nosso plano? Pronto. Aqui vem o Fênix. Tá, vamos lá. Vamos jogar uma granada bem aqui. Provavelmente vai quebrar a parede no processo. Aê. Não tem que conectar lá. Foi ruim não, mano. Pena que a gente não pode atirar agora, né? Tá sem... Já está lá. Vou usar um Quick Aim, porque o meu próximo tiro vai ter um custo menor aqui. Tá, beleza. Quick Aim, vamos lá. Será? Putz, não mata, mano. Ele anda muito. Certo seria atirar no braço. A regeneração dele diminui, se eu acertar o braço. Acho que eu vou atirar no braço, galera. Opa, isso dobra a percepção dos bichos, que é melhor acertar a cabeça dele. Ah, não! Não é possível, velho. Não é possível. Que da puta. Tá, vou dar um Overwatch bem aqui, então. Como é que você erra esse tiro, cara? Pronto para ação. Recebendo forte e forte. O cara tá high ground, não tem visão, faz sentido nenhum. Acquiring target. Acho que eu vou só dar shoot mesmo. Morreu. Eu posso dar tiro ali agora, ou eu posso... Eu poderia me mover pra cá, mas eu vou meio que gastar um ponto, não vale a pena. Acho que o certo seria só andar mesmo, sabe? Channel aberto. Acho que eu vou flanquear ele, mano. Vou flanquear ele e vou meter tiro nele, filho da puta. Da puta do caralho. Vale mais a pena atirar naquele ali? Será? O Mindfrager, ele é perigoso. Eu vou atirar nesse aqui. E eu vou atirar no braço dele porque eu não quero apanhar. Beleza, o braço dele tá desligado. Não vai mais atirar em mim, não. Acho que eu vou correr pra cá, pra trás agora. Na real, eu vou correr pra cá. Vou correr pra cá, que se eles irem pra cima, eles tomam o Overwatch da personagem ali. Caramba, aquele bicho tá longe, hein? Torso, braço, pincer. Nossa, tá muito longe pra eu atirar, galera. Caramba. Hum... Jogar granada não vai rolar. Opa! Será que funciona? Não, não vou nem perder meu tempo com granada, mano. Acho que eu vou meio que só vir pra cá. Se eu precisar atirar, tem uma... Uma visão privilegiada dali. Tá, é o seguinte. Não é possível que eu não consiga acertar ninguém aqui. Só falo isso. Eu vou mirar nessa direção aqui, cara. Pegar, pegou. Meu Deus do céu. Não pegou ninguém, cara. Que merda! Não pegou ninguém, cara. Vou sair da reta da sniper. Vou sair da reta da sniper. Vou sair da reta da sniper. Vamos para a coordenadas. Para não tomar tiro na cara no próximo último... Por favor, Overwatch. Ah, vai errar. Olha, será... não 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 tá beleza tá vamo lá tá seguinte Sniper você não tem escolha você tem que acertar o bicho lá na cabeça do cara sem matar o cara errou que pariu o quê tomo beleza matei o cara o cara pra perto o cara que graça mano essa personagem aqui caralho eu preciso acertar o cara o bicho mano boa eu consegui acertar pensei que não fosse acertar o tiro eu posso acertar esse bicho aqui agora vou mirar na perna dele pra ele não chegar em mim ok ou eu mato ele né tem várias formas do bicho não chegar em mim uma delas é morrendo tá cara isso me irrita muito eu tenho que ir lá pra frente pegar aquele veículo me irrita pra caralho velho vamos pra cá vai Sniper acerta com certeza ou ela acertou a cabeça do cara ah tá aumentando a névoa olha a merda galera tá aumentando a névoa vem 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 e isso pode funcionar e eu estou no movimento e vamos vir para esse lado aqui é a melhor opção que a gente tem não tem muitas opções aqui eu tá pensando muito dói a cabeça a gente falha a missão recebendo escuro e claro mudando para as coordenadas Olha, perdeu bastante vida, valeu a pena. Eu não pego, eu não vou pegar o bicho daqui. O chefão da, o, não chefão, é o, o bicho, o bicho que polui o lugar, que aqui da frente tá. Boa! Receiving loud and clear. Channel open. Hmm, vou atirar na pinça dele. Matei. Tá, seguinte. Gente, cara, é inadmissível que eu tenha que ficar acertando esse bicho. Ae, aqui. Tá. Será, mano? Free aim, vamos lá. Ae! Beleza, então o Omar dá muito dano. Então o Omar vai matar. Esse outro aqui, posso atirar com ela. Não vale a pena não. Vou pensar aqui. O outro, tá bem aqui na frente. Vamos só dar aquele dash maroto. Moving now. Moving in. E aí, eu vou atirar no bicho. Será que eu acerto? Caramba, mano. Caramba, cara. Porra. Porra, sniper. Como é que pode, cara? Errar um tiro assim? Tá, esse bicho aqui atrás, a gente não vai poder ignorar. Vou atirar. Beleza, morreu. A névoa parece que não sumiu. Targeting. Ah, eu vou ter que atirar naquele bicho ali, mano. Pra proteger o meu grupo. Taking aim. Caramba, se eu atirar pra baixo, acerta a mulher. É melhor acertar o bicho. Nossa, que mira ruim, hein, minha filha. Nossa, que mira ruim a sua, hein. Não vou nem falar nada pra você. Vou ver mais pra frente, pra poder acertar melhor no próximo turno. Moving now. Vai, Jacob. Dá um tiro, Jacob. Pelo amor de Deus. Dá na perna. Nossa, pegou em tudo mesmo na perna do bicho. Tá, Takeshi, vem pra cá, Takeshi. Quebra a perna desse bicho, Takeshi. Aê. Já está lá. Agora move pra cá. Jogando. A gente ainda tem um peidorreiro ali na frente. Tá, vamos lá. Ahn... Confirma o target. Você acerta daqui? Eu duvido, mas vamos lá. Opa! Na marca. Não é que ele acerta, mano? Ahn, vamos recarregar. Reloadando. Eu tenho mais munição. Não, então vou... Equipar a granada. Tá, seguinte. Próximo turno eu vou só... Dá pra mirar ali? Tá. Vamos fazer isso. Seguinte, galera. Caramba, não vai acertar nada daqui. Nossa, não vai acertar nada daqui. Jogo engana a gente. O jogo fala, tá na mira. Tá na mira porra nenhuma. Vamos pra cá. Vamos só dar um dash, vai. Cara, não tem como passar, mano. A névoa, ela... Literalmente, ela... Ferrou o campo de batalha aqui. Passar pelo campo de batalha meio que ficou... Extremamente difícil. Vamos passar por aqui. Reposicionando. Prioritizando a velocidade. Colocar o item de batalha meio que ficou... Eu vou por cima aqui. Putz, mas ir por cima também não dá, cara. Olha só, cara. A gente vai ter que dar a volta. Não tem como ir por cima. Ai, cara. Agora que eu tô vendo... A névoa não desapareceu. Beleza, apareceu mais inimigo. O que é o nosso plano? Vou ter como subir aqui. Vou só atirar, mano. Vai que morre. Caramba, cara. Um tiro, cara. Um tirinho. Vem pra frente aqui, então. Canal aberto. Deixa eu pensar aqui. Vem pra cá. Fazendo haste. Então, a hora que você não fique envenenada... Com essa névoa. A névoa tá no chão, beleza. Ok, a névoa tá no chão. Por um motivo, por um segundo eu falei... Essa mulher... Eu achei que essa mulher vai ficar envenenada. Tá. Hum... Vamos passar por aqui, por dentro. Acquiring target. Pô, a gente pode só atirar aqui. Correu. E tem um bicho lá do outro lado, que eu não vou perder meu tempo, não. Não vou acertar ele mesmo. Então, vem pra cá. Vai uma por aqui, e vai a outra por aqui. Tem você por aqui. Tem você por aqui. Tem você por aqui. Eu vou estar aqui. Será que eu pego? Nossa, caraca Por pouquinho ele não morreu, cara Acho que ele morre pro sangramento, hein? Tenho quase certeza Nada, não acerta ninguém aqui Cara, acho que eu vou só vazar então, mano Por que eu ficaria aqui se eu não acerto ninguém? Vou embora O carro tá bem ali daquele lado Caramba Vai pra frente Frente Eu vou vir pra cá Trabalho agora Agora Vai ter um inimigo aqui? Eu vou só dar um overwatch aqui Ativar essa habilidade aqui dela Nunca se sabe se vai ter inimigo aqui Então, sei lá Aqui vem o Fênix Eu estou em Overwatch É, morreu O bicho morreu pro sangramento Agora esse Mindfrager é um perigo, hein Beleza, esse Mindfrager não vai chegar em mim Porque eu vou usar mochila jato Vou vazar daqui, o mais rápido possível Tá, cadê você? Tá, vambora Vambora, ficar esperando o inimigo aqui é burrice Ficar ali naquele lugar ali esperando o inimigo Eu estou no movimento Vamos fazer isso Targeting Nossa, lá embaixo, cara O cara tem mira pra pegar lá embaixo Moving now O jogo te deixa ter umas miras Que, tipo, tu claramente não vai acertar Vamos dar 10 Maximum effort Making haste Vamos pra cá Que espécie de veículo é esse Que eu até agora não entendi qual que é, mano Não tem tempo de ver E não tem tempo de ver Quase que a gente vai na fumaça, hein Por um segundo a gente não vem pra fumaça Não se preocupe, não se preocupe. Beleza Jacob vai que é tua Jacob Ah o que que esse veículo faz é um veículo médico Interessante ele dá ataque elétrico Agora tem que evacuar todo mundo Evacuar é pra onde? Evacuar é pra trás Olha o inferno galera que vai ser Olha o inferno que vai ser pra evacuar todo mundo aqui Por esse lado aqui tem como evacuar Não, o veículo não tem como passar O veículo passa pela névoa? Aí é foda mano Vamos fazer um teste? Vamos ver se o veículo passa pela névoa? Ah ele passa? Ele passa sem problema pela névoa o veículo Mas ele não tem espaço pros personagens entrarem nele É ele não tem espaço Os personagens não podem entrar nele Aí é sacanagem Como é que vai evacuar todo mundo? Caramba que missão fodida cara Vou evacuar por aqui mesmo Por esse lado aqui Eu acho que essa névoa nem dano dá Ela só cega a gente Sprintando Sprintando Sim Nosso veículo médico Nossa, olha pra onde ele entrou, mano Ah, não, não Ai, não, galera Mindfrager andou isso tudo Subiu aqui Aí é sacanagem, velho Cadê o Sniper? Será que ela vai errar? Tenho certeza que ela vai errar Tenho certeza que ela vai errar Tenho certeza que ela vai errar o tiro Não tem como nem acertar aquele tiro ali, cara Nossa, não tem como acertar aquele tiro lá, cara Como que acerta aquele tiro lá, naquele bicho ali? Ai, cara Será, mano? Ela só vai errar, mano Ela não vai acertar não, mas vamos lá Ela não acertou nada Maravilha Ó, maravilhoso isso aí Eu tô sem míssel pra usar? Por que eu não consigo usar o míssel aqui? Ué Estranho, eu não consigo atacar Cara, isso foi vacilo isso aqui, mano Cara, tomar mais de controle Foi um vacilo do caralho, velho Isso é foda Ué Não vou conseguir passar aqui? Sacanagem, mano É, essa próxima turno a gente bate nesse bicho aqui, dá choque, sei lá Opa, aqui dá pra acertar Quase matamos o Mindfrager Chute Meu Deus do céu A mulher teve duas chances, ela errou as duas É uma nojenta, ela Eu posso sair do veículo, mas não vou fazer isso, não É por risco sair do veículo Será que eu consigo acertar? Caramba, cara Caramba, mano Porra, dois personagens pra acertar, vambora então Lax maluco pra Ix Passa aqui também Pode bater à vontade Bate à vontade aí no veículo aí, ô otário Hum, desceu Pera, você não pode Não é uma boa ideia, não Esse aí ia atirar, não é uma boa ideia Ahn Vou recarregar Tá, é o seguinte Tem que matar o Mindfrager, pelo amor de deus Boa, morreu o bicho aqui Caralho Morreu o Mindfrager Vai tomar tiro, bicho Aí sim, galera Aí sim Tá, agora eu vou curar ele, mano Vamos curar ele? Que pariu Tá, vem pra esse lado aqui Já não vai dar pra extrair pro lado que eu queria Porque eu achei que tivesse como curar ele Tá, próximo Enemy Spotted Aonde, mano? Nossa, olha isso, cara Fiquei de inimigo Tá, próximo turno eu curo ele Cara Esse negócio de ter inimigo pra todo lado É a coisa mais nojenta que tem nesse jogo Será que o bicho me vê Se eu me mover pra cá Aí é foda Acho que eu consigo acertar ele daqui, mano Não, não acerta ninguém Daqui eu sou imbecil Só gastei ponto à toa Puta Vamos fazer isso Ué Ah, o Sniper não tinha jogado ainda Já sei o que eu vou fazer aqui Eu vou ativar a habilidade aqui Ahn Acho que daqui eu consigo dar um tiro Eu vou tentar chegar lá em um pedaço Dá bastante dano no bicho Você precisa de um ângulo Será, mano? Vai, no corpo Nossa O target ainda está vivo Beleza Morrer ele não vai Ah, ele vai se curar inteiro agora É um desgraçado Um Dois Vai dar dois Cadê um só? Beleza Cara, eu vou dar dash Vou dar dash É isso aí Deixa eu só matar o bicho aqui Beleza Beleza, acabou Vamos curar Caramba Caramba, que legal a habilidade do veículo, cara Será que com esse veículo a gente precisa carregar kit médico? Com esse veículo a gente nem kit médico precisa mais Ah, não Não Olha o que que tem aqui, galera Tem um Mindfrager ali, cara Cara, tem um Mindfrager ali, velho Não tem granada? Tem granada? É você? Granada Ah, beleza Gastou um Action Point Vai o seguinte Para a minha equipe Será que consigo acertar uma granada aqui dentro? Eu preciso matar esse Mindfrager, mano Senão ele ferra o grupo Ah, que pariu Tá, seguinte Será, mano? Será? Vambora Boa Perfeito 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 Carregar aqui Por um segundo eu achei que Esse Mindfrager Ele ia conseguir Se safar Eita Mais bicho Pânico O que que fez esse personagem entrar em pânico? Eu acho que eu usei tanta habilidade que eu fiz ela entrar em pânico 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 Pra cá Passo o turno Fiquei sem munição, mano Ó a merda, galera Fiquei sem munição da arma pesada Vamos lá Vamos lá Isso aqui Isso aqui não é munição que eu vou carregar Acho que eu vou fazer o seguinte Vou mover o veículo pra cá Fica na frente da personagem aqui Deixa eu sair daqui com o O Jacob E atirar no bicho com o Jacob Vai, Jacob Ó a merda A Square Compringa Colocando Move e rapidamente under Beleza, a Sniper recuperou ali. Uai. Não consigo usar ela não? Recebendo loud and clear. Não, eu não consigo usar a Sniper. Beleza. Voltar lá, eu não vou conseguir. Não, não, ahhh. A merda, apertei sem querer. Eu sei como usar. Uai. Eu não consigo entrar com você aqui. Channel open. Tá, vamos avançar pra cá que é o objetivo final da missão. Be right there. Acho que eu vou largar ele aqui, o veículo. Próximo turno eu entro nele com o Heavy, o personagem pesado. Vamos ver se dá pra entrar. Vamos ver se eu não fiz nenhuma merda. Tá, dá pra entrar. Cara, cadê a Sniper, cara? Ah, agora ela pode ser movida. Vamos lá. Vamos lá. Hum, acho que eu vou só mover pra cá. Matar aquele bicho ali, pra não correr o risco de perder vida no processo e ir embora. Targeting. Beleza, a gente danificou o braço dele. Eu tenho que se concentrar. Eu tenho que se concentrar. Atamos ele. Vamos pra cá. Right there. Esse Stranger é perigoso, mano. Steady. Trying to reposition. Hum, eu vou atirar mesmo assim, cara. Boa, desabilitamos a cabeça. Espero que eu possa encontrar o cobertor. Pra cá. Hum, eu duvido que eu acerto. Nossa, o braço. Pô, eu duvido, mas vamos lá. Caramba, acertei dois tiros ainda no braço. Só correr, mano. Será que eu consigo extrair? Beleza, o veículo foi embora. Recuperamos o veículo. Vamos lá. Pronto para se engajar. Só um pouco. A gente não vai chegar a tempo, não. Eu acho que ela vai apanhar. Ih, tá vindo pra cima. Bleeding. Braço desabilitado, como sempre. O jogo faz essas merda com a gente. Mas vamos lá. Nossa, cara. Maravilhoso, hein? Sua mira, hein? Tá, acho que ele morre. Tá, acho que ele morre. Tipo, ele não correr. Vamos fazer isso. Ele desabilitou o braço da personagem. A ponto dela não poder atirar. Filho da puta. Opa. Cadê o sniper? Nossa, ela não tem rende pra ir embora. Tadinha. Acho que eu vou curar ela, vai. Já que ela não vai conseguir extrair agora, cura ela. Tô tentando reposicionar. Bora. 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 Vai sobrar ela sozinha. Tá longe esse bicho. Beleza, tchau. Tchau. Vou completar uma missão. Beleza. Todo mundo nível 3, galera. E a gente pegou o veículo, mano. Agora a gente tem um veículo. Olha só. Aê, galera. Beleza. Recuperamos. Sobrevivemos. Ganhamos um veículo. Nossa, não tem espaço. Não tem espaço pra gente colocar o veículo. Não, 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 não. Não acredito, mano. Vou dar replanet, pai. É sério? Não tem espaço pra colocar o veículo ali? Deixa eu ver aqui a base, rapidão. Access Lift. Pera, não tem espaço mesmo pra colocar o veículo? Eu tenho um veículo na base, ué. Que veículo é esse que tá na base? O veículo deve ser a nave, talvez. Uai. Que estranho. Eu pensei que eu fosse ter um... Um veículo aqui na base. Mas acho que não tenho, não. Tá, vamos voltar? Bom, galera, acho que eu vou encerrar por aqui, mano. Essa foi a missão de recuperar o veículo, ou quase, né? Eu não sei que fim deu a missão, porque o veículo... Porque no meio que não tem espaço pra colocar o veículo, né? Então a gente se vê no próximo vídeo, então. Beleza? Então, falou. Tchau. Tchau. Obrigado.